Estamos na nona delegacia de Polícia Civil aqui do Distrito Federal, porque foi aqui nesta delegacia localizada no Lago do Oste que cerca de 10 vítimas, sentindo-se lesadas, elas procuraram a Polícia Civil para denunciarem. Denunciarem, terão sido aí vítimas de um golpe, um golpe praticado por uma quadrilha especializada, olha só, no falso leilão. Isso mesmo. Essas vítimas, elas arrematavam veículos por meio de sites, achando que seriam sites legalizados, sites reais. As notas de eles terem arremetados, esses veículos, até chegavam, notas falsas, mas só que os veículos nunca chegavam nas casas dos compradores. Por meio disso, essas vítimas procuraram aqui a nona delegacia, registraram várias ocorrências e olha só o detalhe. A delegacia, o delegado responsável, começou a investigar e por conta disso, nesta quinta-feira, a nona delegacia, em conjunto, uma integração com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Eles cumpriram diversos mandados de busca e apreensão, prisão, bloqueio de contas bancárias e várias pessoas indiciadas nas cidades de São Paulo, Santo André e também São Bernardo do Campo. Inclusive, um escritório que funciona ali em Santo André, foi alvo dessa operação. Ali os policiais apreenderam vários documentos, descobriram cerca, olha só o detalhe, de cerca de 540 sites falsos, onde essa quadrilha bem orquestrada, organizada, elas pegavam os sites reais dos leilões, que sempre terminavam com .com.br E elas transformavam, clonando esses sites de .com.br para .net. Inclusive, dentro do site, essa quadrilha, ela acabava contratando equipes de marketing para impulsionarem esses sites falsos, para aparecerem até mesmo, quando você colocava ali na busca, na internet, para eles aparecerem na frente dos sites legais. Com isso, eles conversavam, tinham contato de telefone, via WhatsApp, essas vítimas conversavam com os golpistas, que sempre batiam um ponto das 8h às 5h da tarde, iam até o escritório e ali eles conversavam com as vítimas, onde as vítimas achavam que estavam num site de leilão legal, mas só que não, era um site falso. Só que no Distrito Federal, segundo informações da Polícia Civil, houve um prejuízo de quase meio milhão de reais, ou seja, 470 mil reais. Isso mesmo. As pessoas compravam, adquiriam esses veículos, mas só que o veículo, gente, nunca chegava nas casas dos moradores aqui do Distrito Federal. Com isso, a polícia investigou, cumpriu esses mandados lá em São Paulo, com a ajuda da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mandados de busca e apreensão, prisão, bloqueio de contas bancárias, cerca de 50, cerca também de 61 indiciados, descobriu-se também quase 600 sites ilegais, que eram sites clonados, dos reais desses leilões pelo Brasil afora. Inclusive, uma das pessoas que é responsável por todo esse golpe, ela acabou fugindo, fugindo numa aeronave de São Paulo, após descobrir que estava na mira da polícia, fugindo para os Estados Unidos. Por quê? Esse golpista, gente, ele alimenta, por meio do golpe aqui no Brasil, uma empresa de aluguel de carros, em Miami. Isso mesmo, em Miami. Ali ele alimenta por meio dos golpes que ele pratica aqui no país. A Polícia Civil segue investigando essa história, então você fica atento. Você que gosta de comprar carro por meio de leilões, gosta de dar o lance, se você viu ali um site, porque eles clonaram, gente, quase 600 sites, se você viu um site que não termina no .com.br, e você vê lá, está .net, pode saber, é um site falso, é um golpe que você está caindo. E é isso que a polícia quer, por meio dessa matéria também, dessa operação, descobrir se tem outras vítimas espalhadas, não só aqui no quadrado, mas também em todo o Brasil. Nós começamos com o delegado, que fala um pouco sobre essa operação. Vamos ver juntos. A Polícia Civil do Distrito Federal se fez presente nessa trata aqui em São Paulo para dar o cumprimento a 12 mandados de prisão, 10 mandados de busca, bloqueios de mais de 100 contas bancárias e derrubados de 540 comitos no almoço de leilão. A operação hoje teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no chamado golpe do falso do leilão. Mais uma vez, a gente emite a mensagem que a Polícia Civil do Distrito Federal possui capacidade técnica e capacidade operacional para alcançar qualquer criminose em quaisquer erência da Federação mais grande. Largo. Obrigado.